Música Eu não conhecia a estrutura do clube, já tinha um respeito muito grande pela Ferroviária, pela história dela no futebol. Quem trabalha no futebol conhece a história da Ferroviária, mas hoje eu como preparador físico da Ferroviária, eu vejo uma estrutura muito boa, condições excelentes de trabalho, bons profissionais envolvidos em todo o trabalho aqui. Eu estou muito feliz com as condições que nos proporcionam de trabalho no dia a dia. Eu acho que unindo a qualidade dos profissionais que estão envolvidos no trabalho aqui, nós temos condições de fazer um grande resultado na competição. Bom, o importante é que nós estamos já na nossa pré-temporada, cinco semanas de trabalho, trabalho mais intenso na parte física que nós já fizemos. Demos uma carga muito boa de força, que é a prioridade no início da nossa pré-temporada, essa preocupação com a força. E no momento atual nós estamos já mais com o trabalho voltado para o trabalho com bola, com o Alexandre, com o professor. E paralelo a isso a gente está fazendo esses complementos individuais dos atletas, visto que a gente tem mais ainda algum tempo para trabalhar. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal